Eu sou eu. Home of the Shadows. Reino das Sombras. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. The notorious Batman was on the scene, but failed to secure the stolen items. Not all of them. Let's see what she was really after. Bom. Retrieve the data drive. Ok. I nearly fell off a building for this. I'm going to data drive at the back of the computer. I'm going to examine my batch contador. Indeed. I'm going to see what you can do with batch contador. They're recommending people avoid the area. Oh, that just hit me. If you happen to breathe in any of that tar black smoke. And one lobster's murder caused quite a headache for commuters this morning. The body of Falcone family company, the Moustachio Garmoni, was found hanging off the side of the 4th street bridge. Sometime just before dawn, causing traffic to backup for people. I'm going to go to the front three times. I'm going to discover what was so important. Let's discover, then. Yeah, encrypted. Wayne Manor has seven bedrooms, two kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theater. And yet I always find you here. In a dark, damp cave. In front of a computer. I'm more at home here than the rest of the house, you know that. Then we should build an eighth bedroom down here. Sure, I can see the headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Quite an eclectic resume. Did you find out what that cat woman tried to steal? Well, in the process. What are we looking at? Let me try a different angle. Hmm. The best day, but I don't know she died. Right. Oh, he. This is a map of the Eastside shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Hmm. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime... I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. I would have been tempted to be far less polite. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. It was a... Keep your enemies closer situation. Hopefully not close enough to stab you in the back. For the record, your father despised men like Falcone. Thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this catwoman aren't helping. Is she new to town? I've never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex. Codex. Founder. Down, ba-da-da-da-da-da-ba-ba. Last video. Good point. Hmm... Okay. Not much to find, apparently. A few burglaries, break-ins... seems to lay pretty low... You could learn a thing or two from her! You can't step outside without it ending up in the news lately. Como Bruce ou Batman Não é o ponto Eu quero os criminosos saber que eu estou lá Batman não está escondendo de ninguém Eu estava falando sobre Bruce Eu não quero dizer que o argumento de morto Mas... Ninguém vai saber isso agora, confia-me Miss Bale notou suas ferramentas E assim foi o Sr. Dent Se eles colocaram isso junto com o incidente em ofício do Ministério do Ministério Isso não faria todas as longas novas e chamadas que nós lutamos para chegar aqui Você está mais no espontáculo do que nunca Você tem que ser cuidadoso Eu tenho um trabalho para fazer Ok? Uma responsabilidade para a cidade Você sabe por que eu faço isso Para o carro, eu acho Bem, o carro ajuda Oh, sim, você está dirigindo aquela coisa como uma batada do inferno Os homens preocupam, é tudo isso É nosso dono e nossa curva Um abraço que você mostrou E isso faz o talking 20 anos A manhã eu vendo, honestamente Nós fomos na escola Mesd Ana Você também era um fio. Oswald, por exemplo, took esse papel mais literalmente que você. Descobre-se, descanso-os, 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 arm-de-liz, de prision-estence? É um grande slam, mas eu estou usando o termo errado, mas, infelizmente, você é. Oswald acreditou que ele só queria ir para se acertar, mas o comportamento de sua família foi desculpável. Por que ele está voltando agora? Eu... Eu não tenho a ideia mais profunda. Você acha que ele pode saber algo sobre o break-in? Essa cãã mulher aparece na mesma hora que Oswald volta para a cidade. Pode não ser uma coincidência. Oswald's crimes, melhor que eles possam ser, são em uma escala muito menor do que o robbing City Hall. Ele sempre foi um problema crescendo, mas... Ele é um problema divertido. Você também era. Mesmo que você e o jovem mestre Cobblepot estivamos próximos, eu te recomendo de ser cuidadoso. Mas eu sei que você não pode abandonar um bom mistério até que isso seja resolvido. Eu vou ter cuidado, Alfred. Quando você ver o que se tornou de seu parque, eu acho que você vai. Bom, então, Oswald Cobblepot é o pinguim. O pinguim está de volta. O que será que isso significa? Onde você está, Oswald? Onde você está, Oswald? Onde você está, Oswald? Papel, papel. Vamos ver o grafite, o que tem no grafite aqui. Armstrong. o que é isto? vamos dar o que é isto? o que é isto? dinheiro para o sem teto ah, obrigado senhor ajudar ele a beber mais você não vai falar nada não? ok, então ta vamos olhar o barril pegando fogo ah, ótimo a estatua, mas sem olhos vai dar merda, vai dar merda shopping cart homem fumando mais grafite e estatueta vamos olhar este aqui depois o homem fumando é tão interessante com estas coisinhas vamos conversar com este cara ok 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 vamos lá vamos lá vamos lá o que é isto? drop 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 sei lá o que vamos ver esta placa o que está escrito aqui oh well, isso não é o que era era mais grafite pra que eu veio grafite vamos ver como é que eu ganho algum alguma coisa oi já e por fim a estatua hum olha 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 Você ouviu ele, cara. O que você está esperando? Hein? Desculpe, amigos. Eu não tenho nada. E ele! Senhor! Oz. Continuando, tudo bem? Isso não preocupa você, twerp! Você vê, é onde você está errada. Meu irmão e eu já tem alguma coisa para fazer. O momento! Vem aqui! Eu acho que isso vai fazer! Porra! Estou indo! Isso era um lugar bom. Não há vida como você não pertenece. Oh! Oh! Esse é meu parque! Minha! Você ouve isso? É! Ei, Bruce. Você tem um, um... É. É... O que eu posso fazer é garantir que você não se machucou. Isso é muito pensado de você. Sim, foi o que? Duas décadas. E sabe o que? Eu não fui mechado uma vez, toda a hora. Não foi por isso que eu trouxe você aqui, amigo. Agora, eu estou tentando reconhecer o pequeno Bruce que eu costumava correr por esse lugar. Quando não era, sabe, assim. O que é isso? Este parque? Isso significava algo. Um lugar que estava seguro para os filhos, para as famílias. As pessoas virem de todo o mundo para visitar. Oh, a mãe e a pai, eles colocaram muito trabalho aqui. Bem, eram os dias melhores. Isso eram, sim. Eu pensamos que nós crescemos para ser regras, eu fiz. A dois. Essa cidade, escolha a gente. Mãe, você acreditou para o Arkham. A pai. Acabou-se mesmo, você? A minha família é uma fortuna. Não tem nada, Bruce. Eu sei, Alfred me disse. É engraçado, hein? O mesmo lugar, que me deram a minha família para desfaz. Dizem você a boa vida. Estava a correr no mesmo ciclo que nós fazíamos. Obnobos e partidas, vacuições de todo mundo, um potencial de imediato. Eu... Eu me desculpe, Oz. Não tem ninguém que tenha que passar por isso. Obrigado, Bruce. Mas nós não somos os únicos que sofrem. O que é isso? por causa de Harvey. A revolução está caindo na porta Gotham, e eu estou aqui para deixar isso. O que me traz a você, Bruce. Você vê, você põe uma roca em qualquer direção, você rompe uma janela, que é muito importante. Você tem o rosto e poderoso. Oh, você top Gotham's list. Mas quando a revolução começa, nós vamos põe uma janela e põe um nome todo o caminho. Como eu disse, não vai ser bonito. Vai ser bonito. E eu não posso esperar para começar. Eu não sou o inimigo, Oz. Isso se lembra de ser visto, não é? Eu tenho uma ameaça ótima para você, Bruce. Eu realmente faço. O que é por isso que eu te ensinei. Quando tudo isso começa, tenha certeza que você está no lado direito. Bom ver você, Bruce. Mas eu tenho algumas rocas para coletar. Tchau. Obrigado, Bruce. Não sei se estou jogando isso muito amigável ou como. Mas, creio que é isso que o Batman faria, manter seus amigos perto, para obter informações. O que é isso? Ei, Bruce, você acha se nós adotarmos os carros? Eu quero dizer, minha não é rápida e a pele está rostando, mas, cara, ela tem um charme. Nós não nos levamos aqui para discutir os carros, honestamente. Agora, nós estamos aqui sobre o Asylum Arkham. Desde que ele abriu suas portas, Arkham foi um lugar de gravação para o criminoso. Os métodos para a reabilitação são crudas, a segurança é perigosa. E, ainda assim, os que saem, ou, por favor, escaparam, são ainda mais perigosos do que antes de entrar. Arkham Asylum é um canceiro no Gotham. Mas hoje, com uma contribuição de esse homem aqui, nós rompemos o lugar em uma fábrica de saúde mental e saúde. Uma que vai melhorar o bem-estar do Gotham e seus cidadãos por anos atrás. Um... 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 Amém... Um... Você sabe, quando eu era 9 anos, meus pais me levavam para ver um filme sobre um herói em uma maça. Era um herói que se levantou para a opressão e defendia as pessoas da injustiça, não importa o custo. Aquela noite, meus pais pagaram o custo ultimo, defendendo-me de um homem. Quem precisava o tipo de ajuda a essa nova faculdade vai oferecer. Com essa faculdade e nosso próximo presidente, nós podemos colocar um problema no crime. Hoje, no aniversário daquela noite morta, nós dedicamos essa faculdade a Thomas e a Martha Wayne e nos levamos uma nova era de cura para Gotham. Eu tenho certeza que vocês têm muitas perguntas sobre o novo hospital, então vamos abrir. Você primeiro, Miss Vale. Obrigada. Com a abertura deste novo hospital, o que significa isso para Arkham Asylum? O que acontece com a nova construção? Tear it down. Nós deveríamos tear as ruas e eras as ruas da mapa. Eu não quero nos ligar sobre o passado errores. Eu quero nos focar em um futuro de Gotham. Ok, quem está na próxima? Você lá. Mr. Wayne, Julia Remarque do Tribune. Minhas fontes dizem que você virou o líder do mobbo, Carmine Falcone, em sua casa. Você até brilhou sua mão. O que está lá? O que está aqui? 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 Lembra? Mas, Sr. Wayne, esta manhã o Globo recebeu evidência de uma conta de bancos de banho 管ada por Carmine Falcone e seu pai, Thomas Wayne. O que exatamente você impõe? Transações conectadas para organizar o crime, voltando anos e continuando a este dia. O papel de trabalho se conecta sua família diretamente com o mob. Hum, que virada. Eu não comento em rumores. Por que não vamos só ficar a real jornalismo aqui? Sr. Wayne, Sr. Wayne! É todo o seu dinheiro estando? É a família de Wayne se conecta sobre mentes? Você sabia disso, Bruce? Quanto tempo você tem que lidar com Falcone? Podem os alegados ser verdadeiros? O que você está dizendo? O que você está dizendo? O mob signou Wayne Enterprises Paicheques? Essa conferência está terminada. Sr. Wayne, Sr. Wayne! Quanto tempo a sua família está lidando com Falcone? Podem os alegados ser verdadeiros? Quanto tempo a sua alegados ser verdadeiros? Você sabia disso, Bruce? O que você está dizendo? Desculpe sobre isso, Bruce. Não sei onde é que vem. Se o inimigo controla a minha território, falaremos mais tarde. Todos, todos, por favor, se aceleram. Eu vou fazer suas perguntas de aqui. Por favor, tentámos manter isso civilizados. Primeiro, tentámos te acelerar. A polícia está dentro da manhã. Ei, ei, cuidado! Põe-se em volta. Eu tenho medo que não podemos, Sr. Wayne. Diz quem? Essa garantia. Não é pessoal. Eu tive que sempre quebrar as luzes e manter um profissão. Eu entendo. Você está apenas fazendo seu trabalho, Lieutenant. Estou tentando. É difícil ser um cara de uma cidade. Toda batalha é na rua. E o vento, com os esforços. Alfred, mantenha um cuidado com eles. Ensurem que eles apenas levam o que eles precisam. Claro, senhor. Eu entendo com você, mas não é pessoal. Nós só queremos registros relacionados com a empresa do Wayne. A varela se aceleram o lugar, desculpe-me, lugares de residência e qualquer companhia que você quer. As escrituras são extensivas. E o que você espera de encontrar? É para os analistas nos atrás da precincta para descobrir. Eu não posso comentar. É uma garantia valente. Eu tenho um serviço. O presidente Hill, aprovado por isso mesmo. As longas ele é o presidente, ele chama as escrituras. Ok, então... Você só faz o que o presidente Hill diz. O que o presidente Hill diz. Sim, nós temos um interesse que mantém as coisas profissionais, por causa da Gotham. Não significa que eu gosto de palavras que brilham no seu vento de piscina. Eu não sei como seu nec acabou de virar na bloco do Criador de Hill, mas aqui nós estamos. Hill sabe que se eu vou descer, a campanha de Harvey também vai descer. Isso seria uma verdadeira maldade. Mr. Dent é o único DA que eu nunca confiço para fazer uma convicção de cair. Como Criador, acho que ele finalmente pode tornar as coisas para nós. Claro que não, sou o Bruce Wayne. Ah, bom, tem um Batman, né? Bruce, fique de volta! Faça o que você quiser! Você não precisa fazer isso. Good, espérolas, espérolas, espérolas. Martha! Só faltou Martha. Bruce? Eu não queria interromper, mas... Ah, isso não é um problema, realmente. Ah, Bruce. Primeiro a oficina de ministro, agora Wayne Manor. Gotham continua a sua espécie de break-ins. Você está realmente indo para o record, não? Ah, isso não é um problema. Evidência, como qualquer outro outlet de mídia. E é tudo de fato. Fimso de férias, não há uma espécie de providão. Mas ainda, afirmações como isso, elas não aparecem magically. Alguém está indo para a minha família. Para mim. Obviamente, o envio não se identificou. Nós não temos ideia de quem é que poderia ser. Eu quero dizer, ninguém tem feito a sua responsabilidade sobre isso ainda. A pressa viu a fumação, pegou a bola e morreu. Não todos os dias você consegue ir para o Wayne. Hill wants me out of the picture because with my backing, Harvey wins in a landslide. All signs point to Hill. Você é um kingmaker, Sr. Wayne. E Harvey Dent é Gotham's knight em shining armor, só esperando o crown. Você é o primeiro target no Hill's list. O que é que você acha? Por hoje, esse escândalo será transmitido para todos os escritos e Gotham. Todos estarão falando sobre isso. Isso não é meu primeiro passo através da rumor, Mel. Eu sei o dano que pode fazer. Então, vá no record. Right aqui, agora, e pará. Você precisa sair em frente. Você tem a sua parte é o que importa. Não há uma espécie de especulação. Hum, verdade. No record, então. Quando você está pronto. Hum, acho que isso será servido. Eu não sei o que é isso. A família de Wayne sempre foi uma espécie de Gotham. Nós nunca tivemos e nunca terão conexões com o crime organizado. Isso é exatamente o que as pessoas de Gotham precisam ouvir. O povo não decide saber se vai ser loira, se vai ser morena, se vai ser ruiva. Cada desenho... Mas, todo mundo cheia de chuva. Um fogo está indo para este caminho. O Batman tem feito muitas coisas. O Batman tem feito muitas coisas. Nós fizemos nada mas suporte ao Gotham, mesmo nos dias dos mais escutados. Tudo isso, no aniversário de seus pais, não é uma coincidência. Harvey é o ator de distrito. Ele deveria ter me dito que isso ia vir. E então, descobrir por que ele não foi. Então, galera, é isso. É isso que nós temos por hoje, esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquela curtida básica, aquele like, se vocês gostaram. Deixe um dislike se não tiver gostado. Se inscreva no canal se não estiver inscrito. E a gente se vê na próxima. Falou!